Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a resolução de algumas equações polinomiais do primeiro grau bem simples. Tão simples que alguns professores colocam até no sexto ano esse tipo de equação. Professor, como é que eu resolvo esse tipo de equação? Olha, é bastante simples. A letrinha X aqui representa um número desconhecido. Neste primeiro caso, qual é o número que, quando eu multiplico por 6, o resultado é 30? Professor, eu não sei que número é esse. Você conhece a tabuada do número 6? Eu ainda não conheço muito bem, professor. Ok, mas você sabe que 1 vezes 6 é igual a quanto? Ah, professor, 1 vezes 6 é muito fácil. 1 vezes 6 é igual ao próprio 6. Exatamente. E 2 vezes 6, quanto que dá? Professor, 2 vezes 6 é 6 mais 6, professor. Então, é o mesmo que 12. Exatamente. A gente está procurando um número que, quando eu multiplico por 6, dá como resultado 30. Professor, se eu colocar mais 6, eu vou ter o resultado de 3 vezes 6, né? 3 vezes 6 é igual a 18, porque 12 mais 6 é igual a 18. Se você fizer 4 vezes 6, quanto que você vai encontrar? Professor, basta eu pegar 18 e somar mais 6. Vai dar 24. Exatamente. Agora, 24. Se você coloca mais 6, aí vai dar 30. Pode contar. Então, isso significa que 5 vezes 6 é igual a 30. Nossa, professor! Então, a gente encontrou o valor de x neste caso. Exatamente. Neste caso, podemos dizer que x é igual a quanto? x é igual a 5, pois 5 vezes 6 é igual a 30. Então, a solução desta primeira equação é x igual a 5, pois 5 vezes 6 é igual a 30. Nossa, professor! Não acredito que era tão fácil. Que bom que você está achando fácil. Vamos pensar agora neste outro problema aqui. 8 vezes um certo número é igual a 48. Que número é esse? Professor, eu não sei. Você sabe a tabuada do 5, não sabe? Essa eu sei, professor. Então, você vai me dizer que 8 vezes 5, quanto que é? É muito fácil, professor. 8 vezes 5, eu sei que é igual a 40. Exatamente. 8 vezes 5 é igual a 40. Queremos ver 8 vezes um certo número dar como resultado. 48. Que número é esse? Eu acho que é o número 6, professor. E é o número 6 mesmo. 8 vezes 6 é igual a 48. É mesmo, professor. Se você prestar atenção, 5 vezes 8 é igual a 40, né? 8 vezes 5 é 40. Então, 5 vezes 8 também é 40. Se você colocar 8 a mais, você vai ter o resultado de 6 vezes 8. 6 vezes 8 é, portanto, 48. Se 6 vezes 8 é 48, então 8 vezes 6 também é 48. Então, encontramos o valor procurado. O valor procurado é o valor que, quando a gente coloca no lugar da letrinha X, nós temos aqui uma igualdade verdadeira. 8 vezes um certo número é igual a 48. Que número é esse? Como vimos, esse número é o número 6. Professor, quer dizer que para resolver equações polinomiais do primeiro grau desse tipo aí, é só eu pensar em termos de multiplicação, né? Exatamente. Neste caso, qual que é a resposta? Nós encontramos X igual a 6. Olha este outro caso aqui. 6 vezes um certo número dá como resultado 42. Que número é esse? Se você olhar a sua tabuada, se você pensar um pouco, você vai ver que o número procurado neste caso é o número 7. Se você estiver com dúvida, observe o seguinte. 5 vezes 7, a gente sabe que é 35. Agora, se você coloca 7 a mais a partir do 35, você vai obter o resultado de 6 vezes 7. E 6 vezes 7, colocando aqui 7 a mais, você vai contar, você vai ver que é 42. Então, 6 vezes um certo número é igual a 42. Que número é esse? Bom, esse número é o 7. Vamos fazer mais esse aqui. 7 vezes um certo número é igual a 63. Que número é esse? Professor, eu sei a tabuada do 9, professor. 7 vezes 9 é igual a 63. Que beleza! Então, neste caso, a solução é X igual a 9. Realmente é verdade, professor. Eu sei que 5 vezes 9 é igual a 45. 6 vezes 9 é igual a 54. E colocando 9 a mais, eu obtenho 63. Que é o resultado de 7 vezes 9. 7 vezes 9 é 63. Qual é o número? Que quando eu multiplico 7 vezes esse número, dá 63. Bom, esse número é o número 9. 7 vezes 9 é igual a 63. Professor, é mais fácil do que eu imaginava. Que bom que você achou. Se você conseguiu entender mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você entendeu mesmo e quer continuar praticando, eu sugiro que você resolva essa equação polinomial do primeiro grau aqui. 6 vezes um certo número dá como resultado 72. Que número é esse? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus